Deixa eu começar com a Dai Oliveira aqui, a dela vem ao vivo agora pra trazer informações pra gente diretamente lá da Lagoa. Primeiramente, visual bonito, hein Dai? O que você tem de informação pra gente? Oi Rudi, vou falar como é que fica o tempo aqui na cidade hoje, ó. Estou no cartão postal da cidade, estou em frente ao letreiro hashtag eu amo Três Lagoas, esse lugar maravilhoso. Tempo abafado hoje em Três Lagoas, podendo ter chuva, né, a qualquer período do dia. O céu já está parcialmente nublado e previsão de chuva também para amanhã aqui em Três Lagoas e toda a região do estado. Melhor, toda a região não, no centro, norte e leste do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas não há risco de tempestade nem para hoje nem para amanhã, mas nas regiões centro, norte e leste do estado de Mato Grosso do Sul pode ter rajadas de vento, tempestade, ventos que podem chegar a 70 km por hora devido às áreas de alongamento de baixa pressão que percorrem pelo estado. Hoje a temperatura aqui em Três Lagoas pode chegar aos 32 graus, assim como amanhã. Amanhã a mínima em Três Lagoas será de 23 e a máxima de 32. Em Paranaíba a mínima será de 23 e a máxima de 31. Em Aparecida do Taboado a mínima será de 22 graus e a máxima de 30 graus. E para Inocência a mínima ficará amanhã, na quinta-feira, em 21 graus e máxima de 32. E Água Clara, mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar sobe um pouquinho, mas em relação a ontem já diminuiu aí 2%. Então a gente precisa continuar cuidando. Está alta, mas ainda não está no nível ideal para a nossa saúde. Vou devolver para você aí no estúdio mostrando o céu já fechado, nublado, a chuva ameaçando chegar em Três Lagoas, um vento leve, mas mesmo assim um tempo abafado. Volto com você aí no estúdio, Rude.